e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item tá disponível agora com 150 cópias galera pessoal vou pedir para você está deixando um like aí porque o like ajuda incentivo tá aqui trazendo conteúdo se você for novo te convido a se inscrever também aqui no canal e para compartilhar também que puder e também agradecer e se você fizer algum desses passos comenta aí também que você ajuda também o canal incentivo tá aqui galera para pegar essa coroa aqui de zumbi é nesse mapa aqui ó aqui é o seguinte vou entrar aqui vou tá explicando quando você entra aqui tá escrito ali ó galera ó total de mortes então o que que você tem precisa para ganhar o item requisito para o GC matar 500 play aqui galera você tem que tá matando aqui tem hora que você é o zumbi tem hora que você é o os do cara ali ó e você tem que fechar ali e coisa a galera mas na verdade ali eu acho que quem ganha é só os para ir lá porque como zumbi você não vai conseguir matar ninguém galera porque ó você nem consegue chegar perto do cara ó você morre muito rápido então para ganhar um item você tem que ser o play ali é meio que aleatório mas tem vez que na verdade a primeira vez você é um play demais depois você morre você vira zumbi então quando acabar onda aqui você vai ser um play de novo beleza então é isso galera é muito bem difícil de conseguir galera não é fácil não beleza ó se você for zumbi babau para você você não vai ganhar nada se você for play você vai conseguir aí ó que nem acabou a onda que eu morri aí tem que esperar o tempo aqui ó tá vendo para a gente tá conseguindo jogar de novo e o requisito é matar 500 play aqui 500 zumbi né galera ó total de morte de zumbi você tem que matar 500 zumbi aqui então para tá ganhando é que fosse como zumbi você nunca vai ganhar esse aqui então você tem que ser o play porque quando você começa você é o play e aí depois que você morre você vira o zumbi beleza pessoal então é isso eu vou tá deixando todos os links aí mas fique ciente que é um item bem difícil de estar ganhando aí certo todos os links descrição e quem gostou do vídeo deixa o like valeu até a próxima tchau